A chegada da equipe do programa de olho na escola foi para nós uma surpresa, mas também uma grata satisfação. Nos deu segurança jurídica para ampliar o nosso plano de ação. Então, para nós foi muito interessante, foi uma aproximação eficaz, efetiva com o Tribunal de Contas e veio a somar com o planejamento já prévio da Secretaria de Educação, que era exatamente no sentido de dar transparência a toda e qualquer ação que fosse feita nessa secretaria. Nós visitaram todas as escolas, tiveram a oportunidade de conhecer, na prática, como é que funciona a educação do município de Goiânia. E isso nos deixou com bastante segurança para continuar o trabalho. Para além disso, os manuais operacionais e outros tantos documentos que foram elaborados a partir das recomendações e que vão nos ajudar a nos comunicarmos melhor no âmbito interno da secretaria e melhorar também a nossa comunicação com o exterior da secretaria. Nós já conseguimos aprovar na Câmara a alteração do plano plurianual, incluindo como projeto específico, dentro do orçamento da Secretaria Municipal de Educação, o PAF como um programa de fato. E algumas legislações estão sendo atualizadas, alguns decretos de regulamentação já estão em andamento e a publicação do manual do PAF para orientar as instituições educacionais de como utilizar essa verba de forma eficiente e qualificada. O que nós temos de saldo final é realmente uma boa atuação do Tribunal de Contas, na nossa opinião, e eu posso dizer que toda a equipe da secretaria cresceu, amadureceu mais e nós podemos dizer que teremos mais eficiência, tanto no fazer pedagógico, quanto no nosso desenvolvimento administrativo nessa secretaria. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.